Bem-vindos, aqui estamos nós com o último episódio de The Council, é galera, olha eu vou falar uma coisa, indiferente do que nós fomos encontrar nesse jogo a partir de agora, uma coisa o estúdio Big Bad Wolf e a Cyanide já merecem aplausos, eles entregaram o jogo no prazo. É que hoje em dia é muito comum, simplesmente não, principalmente esses jogos episódicos que viram mordinha esses últimos tempos, as empresas e estúdio simplesmente não entregarem no prazo certo, ah vamos entregar no mês tal, aí demora, demora, ou então vamos entregar até tal ano aí, passa, não sei o que, esse aqui não, o pessoal aqui do The Council prometeu que ia entregar a série inteira em 2018 e eles estão entregando. Então vamos lá, com esse nosso primeiro save, que é o nosso aleijadinho, e vamos ver qual é que é. Qualquer que o humano fale com você, você será capaz de ler a mente dele. Tome cuidado quando pegar a lança, é imperativo, ela tem que pagar por tudo o que ela fez contra mim. Enquanto isso, vamos manter a nossa guarda contra a surpresa de último minuto. Eu conheço meu irmão e ele está preparado para a guerra. Descobrir que eu sou um demônio não faz diferença. Descobrir que eu sou um demônio não fez diferença. Eu não cheguei todo esse caminho para falhar. Se eu tivesse que te pedir todas essas coisas, seria só pedir seu corpo bem. Você tem que continuar fazendo seu bom trabalho, eu vejo. Mas eu estou lhe dizendo, mantenha sua guarda, né? Todo mundo está meio tenso. Você não faz a minha sua competição, Derger. Você não é pare para mim. Tá bom? Nossa, preciso relembrar agora. Acredite em você mesmo. Tudo já está aqui. Nossa, vou ter que relembrar algumas coisas. Não peguei mais aquele lixo desse jogo, beleza? Ok. Queridos amigos, eu quero agradecer a vocês por continuar a confiar em vocês. Eu admito que esses últimos dias foram tensos e eu entendo que todos vocês foram afetados. Mas o mundo não para de girar. E nós estamos prestes a começar a um novo mundo. É para isso que estamos todos aqui, meu senhor. Obrigado pelo seu entusiasmo, Napoleãozinho. Nós fazemos o que temos de fazer. Se um dos convidados do Gregory quer dizer a conversa com você, mantém a sua guarda. Não se preocupe, William. Nós estamos todos aqui para dar suporte ao seu projeto. Obrigado, George. Agora, por favor, vá dar uma resta antes que a conferência comece. O que não será longo agora. Luí, fique comigo. Luí, fique comigo. Eu preciso do seu serviço. Claro, qual é? Luí, você é o único aqui que eu confio totalmente. É capaz de Gregory tomar possessão de um dos membros. Eu preciso que você, como eu posso dizer, persuada os membros do Gregory. O que você quer dizer por isso? Você está livre, filhote. Use qualquer meio imaginável para perseguir-nos. Mas nenhum tipo de dano físico, né? Nenhuma violência. Eu vou deixar ele concluir. Você pode fazer isso. Eu sei. Muito bem, Paulo. Agora, vá. Vem aqui e volte quando você concluir. Aê! Bom. Aparentemente, a chance que eu tinha de pegar os manuscritos era... Assim, eu já deveria estar com todos os manuscritos, aparentemente. Eu não sei. É o que parece. Nossa, eu tenho que convencer todo mundo. O que é que é isso, mano? Oh, é muita responsabilidade, pai. O que é que é isso? Bom. É... Agora, né? Opa. Lembrando, né? Que esse aqui é o gameplay que eu fiquei do lado do Mortimer. Mas eu vou atrair todo mundo, todos esses demônios no final. Tá. Esse aqui é... Ah, não muda nada. É a mesma coisa. Esse aqui é tudo a mesma coisa. Tá. Só verificando. É. Passarinho. Confesso que eu fiquei com vontade de fazer um gameplay que o passarinho morre. Mas, nossa, fiquei contentadão. Eu não tenho coragem. Tá. Só pra verificar se tá tudo... Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais muito que ser feito aqui. Eu nem lembro se eu peguei a mesma lança ou peguei uma lança diferente. Faz tempo, gente. Eu não... Realmente eu não me atinei mais no jogo. Aqui é o lugar aqui. Tá. Relembrando. Aqui é o episódio... Deixa eu até verificar aqui, né? Não, não. Aqui não. Qual que é? Ó, tá vendo? Mal lembro os negócios. Traços. Aqui. É. Vândalo. Eu pilhei... Eu cata frias. Por aí todas as tombas. Infiltrador. Escolhi uma lança. Não sei se é verdadeira. Peguei todas as dicas. Evitei que ele me envenenasse. Isso também tá no outro. Tá. Ok. Dependente. Aqui ó. Eu decidi ficar contra todos os demônios. Esse que é a minha... Essa que é a minha decisão, né? Enfim. Eu vou trazer o outro gameplay que eu fiz pra vocês em que eu fiz. Eu decidi assumir. É. Eu sou um demônio. E eu decidi ficar do lado do Sir Holmes. Tem um terceiro slot ainda, né? Que eu nem completei ainda o novo gameplay. Dentro do episódio 4. Em que depois eu pretendo também ficar do lado do meu pai. Sou um demônio. Eu vou ficar do lado do meu pai. Esse aqui não. Eu vou ficar do lado de demônio nenhum. Ok. Então lá vamos nós. Tem que convencer a galera. Aqui tá fechado. Pegou, pegou. Não pegou. Não pega mais. Ah. Sério? Peguei um livrinho? Olha só. Isso com certeza não estava aqui. Então eu não sei se eles vão reatualizar o jogo. Pra ir recolocando mais livros. Antes e depois. Eu não sei. Porque assim. Deu pra ver que algumas coisas foram modificando aos pouquinhos. À medida que eles foram lançando episódios. O que não é uma crítica de maneira alguma. Né? E... Enfim. É interessante. Mas assim. Tá claro que o ideal seria rejogar desde o princípio. Desde o começo. Pra ver tudo que mudou. Porque eu acho que os episódios anteriores. Com as atualizações. Algumas coisinhas também devem ter mudado. Né? Eu... Esses gameplays aqui. Esses dois. Eu estou fazendo desde o começo. Será que o Peru ainda está aqui? Salvei a vida dele. Não serviu pra nada. Bom. Aparentemente ele já ia embora. Então ele não pode estar aqui. Não sei que seja outro bugger. Deixa eu ver aqui. Tomar cuidado com os bugs. Ih! Eu posso sair aqui. Eu preciso tomar cuidado. Né? A minha decepção grande seria. Se no final. Fosse que nem um jogo da Telltale. Entendeu? Tipo. Não adiantar merda nenhuma. As decisões que eu tomei. No final. Tudo terminar igual. Eu espero que não seja isso. Embora a run desse jogo. Já é de longe. Muito superior aos jogos até a Telltale. Já de longe. Assim né? Ué? Aqui? Tava aqui? Nosso guarda do Napoleão tá trancado. Vou ficar aqui. Tá. Emily? Emily, é eu. Sempre sou eu. Venha, Louie. Eu só vi... O que é aquele servente que está fazendo em sua casa? Um giz de Santa. Você está brincando, certo? Um presente do pai. Infelizmente não. Ele está preocupado com a minha saúde. Ah, é típico. Claro que eu entendo que isso não é uma overreação de sua parte. De qualquer forma. Eu vim para ver se você é melhor. Isso é muito bom de você. Obrigada. Eu gostaria que você mantenha a nossa discussão para nós mesmos. Eu prefiro que você mantenha a nossa discussão para nós. Eu não estava muito orgulhosa do meu estado. Obrigada. E você conseguiu falar com o Mortimer? Eu prefiro continuar a nossa conversa longe de olhos curiosos. Vem para cá. Eu queria saber o que aconteceu se eu tivesse matado ela. Talvez no terceiro Gameplay eu faça isso. Você vê que eu também escolhi a outra irmã, né? Então... Bom... Depois eu penso nisso. Deixa eu só lembrar... Negativa... Display monitor... É... Tô tentando... Desculpa, gente. Tô tentando relembrar as coisas aqui. E como você... Ah, ela não sabia também que ela apareceu. Eu imagino que você falou sobre você. Ele confirmou o que o Sr. Gregory me disse. Que ele realmente é meu pai. Ah, ela não sabia também que era pai dele. E... Como você está? Você pegou isso bem? Eu não sei. Eu acho que eu perdi... Você acredita nele? Nunca eu vou trazê-lo para baixo. Estou imaginando coisas. Agora ele está me interrogando. Então, mano... Peraí, eu nem lembro quais que são as... Peraí. Nem lembro quais são as vulnerabilidades dela. Deixa eu voltar aqui. Não. Isso aqui é o personagem. É... Cadê? Aqui. Hildesburg, Emily... Psicologia. É, ela pode... Manipulação, eu acho que ela é... É... Eu não vou acreditar... Então, eu não lembro se... Peraí. Desculpa, gente. Eu estou... É que eu realmente estou tentando ser coerente com esse meu gameplay. Deixa eu só lembrar aqui. Eu não sei. É difícil dizer. Ele é nosso pai. Ele começou a me iniciar e... Ele é o nosso pai, né? Não sei se eu posso confiar. Agora, dizendo... Você não pode dizer que ele vai ganhar a minha confiança no melhor caminho. E você? O que você acha dele? O que você acha dele? Honestamente, eu não sei mais quem acreditar. O único que eu confio é você. O único que eu confio é você. Então, eu vou seguir você dessa vez. Então... Eu posso contar com o seu voto na conferência, certo? Você pode. Eu posso contar com o seu voto na conferência? Eu vou... Dar suporte ao projeto Mortimer. Eu não vou te manter mais tempo. Até mais para o voto. Sim. Até mais. Ah, isso foi fácil. Ok. Puta, eu estou muito curiosa. Porque assim... Então, como eu estava dizendo, gente... No outro gameplay, no terceiro gameplay... Eu... Ainda posso contar com ela? Então, no outro gameplay, no terceiro gameplay... É... Eu deixei viva o que seria a... Na verdade, a irmã dela. Né? A... Qual que é? Nossa, esqueci. É Emily, Amy... Enfim. A outra... A outra irmã. Só que o que que eu acho? É... Eu acho que... Mesmo que ela tenha sido morta... Que a irmã gêmea tenha matado. Eu acho que... Ela pulou para o corpo da irmã gêmea. Então... No final, não ia fazer diferença nenhuma. Eu não tenho certeza. Porque eu ainda não joguei o terceiro... O terceiro slot, né? Mas eu tenho quase certeza que é isso. Né? E... Isso é uma coisinha assim. É muito bem pensado. É muito interessante. Mas me preocupo porque... O meu medo é que no final... As... As nossas decisões... Não estão valendo porcaria nenhuma. Só isso. Mas assim... Mesmo assim... A run desse jogo... Já está sendo muito melhor... Que qualquer jogo da Telltale. Está sendo muito mais instigante. Duke Manuel. Duriche. Duke Manuel, gente. Eu gostaria de ficar... Lado do Lord Mortarer. Mas eu tenho que admitir... Ele sabe o que está fazendo. Eu tenho que admitir. Ele sabe o que está fazendo. Eu tenho que admitir. Ele sabe o que está fazendo. Ah! Nossa! Que rápido! Ah! Eu peguei um pedaço de Amber. Ah! Eu peguei um pedaço de Amber. Ah não! Ele me deu um pedaço de Amber. Ah não! Ele me deu um pedaço de Amber. É o que eu posso fazer. Boa! Vejo você no voto! Eu te vejo depois, então. Se você está acertando. Se você está acertando. Caramba! Porra! Eu estou tentando lembrar. Espera aí. Vou pegar a coisinha. Eu estou tentando lembrar. Desculpa gente. Eu estou perdida. Por isso que daí é melhor jogar de uma vez. Cadê? Eu... Porque assim. Eu fiquei. Manipulação. Lord Mortimer Secret. Teológico. Eu fiquei do lado do Mortimer. E eu convenci o Godoy. Foi nessa room que eu fiz isso, né? É isso. Eu convenci já. O Manuel Godoy. Então, é... Então, acho que já era esperado, né? Ele já ficar do meu lado assim. Então, rapidão. Mesmo assim, estou chocada. Agora, eu preciso de uma coisa. Gente, ó. Esse aqui é um quadro real. Do Manuel Godoy. Olha aqui, ó. Olha ele bonitão aqui. Você acha que o modelo... Faz hoje a sua pessoa. Tá certo que quadros. Os mesmos quadros daquela época. Eles também faziam uma presepada. Não era exatamente... Super... Ah, dá pra sair. Super... É... Condizente. Don Quixote. Falando sem pensar... É como a peça sem ter a atenção. Hum... Eu tenho que pensar sobre isso. Enfim... Bom... Foi muito fácil. Convenci o Godoyzão. Convenci a Emery. Só falta agora o Giuseppe. E o Volvenor. E daí... Cabo. Ah, peraí. Ah não. Aqui é o social. Ah, eu não consigo conversar com ele. Tá indo pra que lado? Ah não. Tá indo pra cá. Tem aqui. Ah? Ah, esse aqui é o meu quarto. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Tá bom. Não me conforma. Aqui tinha que ter uma passada secreta. Posso sair daqui. Esse aqui é o livro. Esse aqui é... Golden Elixir. É... Golden Elixir. Ok. Eu já não tinha pego. É, tá uma confusão, gente. Eu tô realmente... Tá. Não tem nada de novo. Nada de novo. Nada de novo. Nada de novo. Tá. Tá. E depois eu saio pros balcão aqui. Depois eu me arrisco a... bugar o jogo. Eu tô indo nessa direção, né? Aqui é o quarto do Giuseppe. Cardinal Giuseppe Piatti. Será que ele percebeu que eu zoei com as cartas dele? Ou que eu tomei posse dele, né? Sua Eminência. Você tem um momento? Eu realmente não deveria. Eu realmente não deveria. Como você pode imaginar. Eu vim como um amigo. Ok, Luiz. Mas seja rápido. Obrigado, Sua Eminência. Não tem nada a ver com isso, mas... Você... Você não veio me vir aqui no meu quarto algumas horas atrás. Você veio? Será que ele lembra alguma coisa? Oh, não. Não, não, não. Desculpe. Você deve estar enganado. Eu estava falando com o Lord Mordor no seu estúdio. Eu... Deve ter sonhado então. Parece tão real. Não se culpe, Sua Eminência. Nós estamos todos exaustos. Eu posso te assustar. Isso é muito gentil. Eu não sei o que há de errado comigo no momento, mas... Eu me sinto quase que frágil. O homem parece apavorado. Seria uma boa ideia dar a ele um pouco de ajuda. Então, o que você quer de mim exatamente? Calma, gente. Calma. Peraí. Vocês estão exigindo demais de mim, gente. Calma. Essas visões eram mensagens de Deus em seus irmãos. Mas pode ser que, quando a gente resta, a nossa mente imagina situações baseadas em coisas que deixaram uma opressão nela. Peraí o seu sonho, por exemplo. O que você falou? Eu não tenho certeza de que eu posso falar sobre isso. Não se preocupe, irmãos. Não tem ninguém mais aqui além de mim. Você estava aqui no meu quarto, você veio me ver. Então, tudo ficou confuso. Eu sei que o Sr. Wolverine estava aqui também. Ele... Ele... Não, não. Não é possível. O que ele estava fazendo? Ele tentou te ferir. O Sr. Wolverine, você não tem razão para se preocupar. Porque eu estou aqui na sua frente, em um hotel. Sim. Você está sem um braço. Você provavelmente está um pouco cansado. É, com muito trabalho. É. É realmente muito cansado. De qualquer forma, obrigado por ouvir. Por favor, me desculpe, Louis, se eu perdi seu tempo. Você veio me ver sobre a conferência, eu imagino. Eu estou aqui, falando besteiras, né? Eu não sei o que é nonsense. Não precisa se desculpar, Seminência. Não, não, não é nada. O que você quer falar comigo sobre? Vamos ler a mente dele, tá? Querido senhor, não me abandone. Eu sou seu senhor, é servo, não é não. Oxi. Fazer ele se sentir culpado. Eu devo admitir que... Peraí, calma. Você deveria saber que eu não estou feliz com ele, também. Ele é um homem corretivo, que, como você, trabalha seu tempo ajudando outros, e fazendo o bem ao redor dele. Mas você sabe isso melhor do que eu. Eu lhe o muito, sabe? Se você sente que lhe lhe o algo, deixa eu te dizer que não é tão tarde para mostrar. Foi graças a ele que eu peguei o cardinal, o Fidei Cardial. Quando eu era muito... Eu vim aqui na ilha quando eu era muito jovem. Ao se encontro... Na verdade, eu devo amor de mim tudo. Você já agradeceu ele nunca. Ele deve achar que eu sou ingrato. Eu nunca ia imaginar que você é ingrato, senso ministro. Quer dizer, não, não, eu não acho que você é ingrato. Você veio me persuadir a juntar a ele. Eu não tenho esse poder, mas, sinceramente, eu acredito que Lord Mortimer tem uma causa boa. Você é um anjo que veio trazer paz para a minha alma, meu filho. Escute o seu coração. Ouça o seu coração. Sim, você está certo. Para o inferno com essa manipulação política. Sim, senhor. Eu devo ouvir a minha consciência. Escute a voz do seu coração. O que ela diz? Sim, eu vou votar pelo projeto do Will. Eu vou seguir você. Eu tenho certeza que isso vai significar um grande grande para o Lord Mortimer. Eu quero agradecer. Obrigado, meu filho. Por favor, me deixe. Eu devo rezar. Claro que você está em mim. Eu vou estar em minha caminho agora. Ok. Ok. Tá bom. Ok. Foi. Nossa, ele já me expulsou do quarto. Queria dar uma investigada. Tá fácil, gente. Tá fácil até demais. Vocês não acham? Ok. O Dói só entrei no quarto? Sim, sim, eu topo. A outra falou. Não, eu confio em você. Então tá, topo. O Jorge Anto, trancado o quarto dele. O quarto do Volner é por aqui. Tá trancado o quarto da Elizabeth Nesse daqui a Elizabeth tá viva, né? Ela só fugiu Pronto, quarto do Voldemort Nossa, porque tá tudo uma bagunça Parece que ele tá planejando algo Ué, o que que tá uma bagunça? Não tô vendo nada bagunçado, filhote Você acha que isso é bagunça? Tem que vir meu quarto Isso aqui eu já vi no outro Que burro! Parece que o Voldemort foi interrompido Um pouco como um pão E ele está desenhando algo em um momento Isso aqui eu já fiz, eu já vi tudo isso Será que não era pra eu ter visto isso antes No capítulo anterior, no episódio anterior E os caras colocaram? Sei lá, né gente? Como eu disse, as coisas estão sendo Lentamente modificadas Capítulo a capítulo Tá, essa aqui eu já vi também, né? O jogo de química Tá, podia ter mostrado mais coisas, viu? Bom, visitei as três varandas Não buguei Uhul! E agora vamos procurar o Voldemort Né? Vamos lá Eu não lembro se ainda tinha alguma caixa Que precisava ser destrancada Eu acho que eu tinha destrancado todas Jardim? Não vou pro jardim ainda Vamos dar uma olhada aqui Na parte da... Abrir, abrir tudo aqui Ok, vamos lá Vamos lá Uma coisa se modificou aqui Não Vamos ver se ele tá por aqui Não Também não tem nenhum item Nada que eu possa me auxiliar aqui Aqui já abriu Aqui, aqui, aqui Tá Ok, vamos seguindo Bom, só vamos Eu preciso falar com o Volvoner Droga, homies da coin Cavaleiros Eu estou esperando o Duque Manuel Se você não me lembra de nos É melhor você ir embora Eu acho que nós já tivemos o suficiente disso Muito bem Eu não vou me distraver Estou esperando o Duque Manuel Estou esperando o Duque Manuel Ué, o que que aconteceu? Eu tenho que falar com o Manuel? Vamos ver se tem alguma coisa de boa aqui Não E você, seu inútil? Continua com a mesma fala? Continua Tá bom Não tem nada de útil Mas eu não entendi Como assim fazer o Manuel trocar de lado? Ah, é porque eu convenci ele Então pra eles, na verdade O Manuel trocou de lado Opa, tem um livro novo aqui O livro de caçada Será que a partir do episódio 1 Vai estar disponível isso aqui? Seria bom Eita, trinca Será então que eu vou ter que subir? Acho que vou, né? Subir então Vou falar com o Manuel Qual que era o quarto do Manuelzão? É pra cá Não, aqui é do Peru Aqui é Do Napoleão Não, é do outro lado Não, não Acho que é seguindo aqui mesmo Pera aí Aqui, ó Ah, acho que ele vai possuir o Manuelzão Tem alguma coisa que você quer ensinar? Eu preciso Eu preciso que você me escute Eu preciso que você me faça um pequeno favor Oh, o que está acontecendo comigo? Eu não me sinto bem Eu preciso da sua ajuda Conseguiu Conseguiu Eu não vou tomar muito tempo do seu vasilhame Mas agora eu sou o Manuel Isso tá ficando legal Mas será que o Homem não vai perceber que eu tô possuindo? Duke Manuel, aqui você está Obrigado por vir a esse encontro Eu estou muito desapontado com o seu comportamento Eu achava que você seria mais fiel Consequentemente Minha aflição por você Precisa que você reconsidere um monte de uma vez Eu já reconsiderei isso Eu vou ser fiel a você quando vier Ótimo, maravilhoso, meu amigo Você ouviu, Johan? É, veio no momento certo Nós vamos ter uma vitória incrível Eu quero dar a William uma bela surpresa Eu quero que você diga Eu vou deixá-lo com o Johan Eu tenho algumas coisas pra cuidar Vejo depois, Sr. Gregory Vem aqui Eu realmente, eu quero me aquecer Eu estou realmente ficando gelado aqui O que eu vi aqui? O que ele estava fazendo lá fora? Tem alguma coisa que o Homem pediu pra ele fazer Sr. Von Vonner, eu queria falar com você Eu quero lhe fazer uma oferta que você não pode recusar Não temos muito tempo, então aqui vai Você vai voltar pra morte Que ideia estranha, você está sendo ridículo Por que eu faria isso? Opa, vamos O maldito traidor Ixi É, Holmes está jogando com a Luziana Ele só serve aos próprios interesses Holmes está... Luziana é espanhol Consequentemente, eu sei o que fazer Isso é algo que... Você gostaria que lhe dissesse o que fazer com a Brússia ou a Polônia? Não deixe de... Você é um homem de estado, você sabe o que eu estou falando Hoje a Espanha está sendo pesada pela Luziana Várias epidemias, insurreções E não está deixando que nós exploramos outras coisas Eu devo deixar o Gregor de desquiso Mas eu estou muito... Você está perdendo seu tempo, Duke Manuel Você não vai fazer nada, seu tempo Sua cita de me manipular não tem efeito Ah, é? Você só está interessado em você mesmo, né, Manuel? Não diga isso, Johan Nós podemos não ser amigos, mas nós somos aliados É isso mesmo? E o que você sabe sobre mim? O que? Não, volta! Se ele soubesse que eu sou o filho do Gregory Ele não tentaria isso Como assim eu sei? Se ele soubesse que eu sou o Gregory Ele não tentaria isso Por que eu não posso usar isso? Eu já sei... Outro? Você tentou envenenar o Luis Você é o filho do ombro Mano, eu não sei nada de você Exceto que você é o filho do Sr. Holmen, não é? O que? O que você quer dizer? Ah, agora estou começando a ser interessante com você, não é? Eu nunca falei sobre isso com ninguém Uma surpresa, não é? Eu sou cheio de surpresas E totalmente fora do personagem, né? Seu pai, não sei... Não é tão bom pra mim quanto é pra você Não me faça rir Ele nunca pensou em você como seu filho? Você sempre esperou que um dia Ele iria tratar você como um mestre Ou... Ele é na melhor das coisas um mentor Vamos, diga Me convença que eu sou errado Mas, me diga Por que eu deveria seguir Mortimer do nada? Por quê? Mortimer está planejando algo Nós não sabemos tudo Mas ele tem algo na manga Ah, realmente? Ah, então o que seria? E... O que você acha que isso poderia ser? Vamos ver Como o diabo descobriu que eu sou o filho do Holmen? Vamos usar mais um negocinho aqui Vulnerabilidade Ele já está lidando com pessoas em cima Tudo isso é só um show Ele tem contato com todos os que representam O que você quer dizer? Tudo já está decidido nas esferas superiores William Frederick, o rei da Espanha, o Papa, o William Pitch Eu não entendo O Lord Mortimer convidou Aqueles para trabalhar Com as partes do Enfim, no negócio do poder Tudo já está pronto Ele já ganhou Mas como isso é possível? Nós todos underestimamos ele Ele nos enganou Nós estamos acabados Olha Tudo vai decidir nas próximas horas, Johan Olha Eu sei que você está dizendo Mas não tem nenhuma chance de Mortimer pode fazer Todos nós mudamos de lado É por isso que Sir Gregory pode vencer Você compreende? Pense de novo Já é tarde demais Eu estou com uma sensação ruim Você é o único que resta A sua lealdade ao Gregory é honrável Mas não faz nenhum sentido Se você não mudar a sua opinião agora Você vai estar em águas perigosas Sem nenhuma razão A não ser que ganhe Sim, mas a que preço? Pense em todos aqueles que você será hostil Pensa racionalmente por um minuto Por isso você não tem nada diretamente a perder E por que você vai botar a sua vida na balança? Eu entendo Honestamente, trair Gregory é bom Não é pensável Mas eu não tenho nenhuma escolha Sim Obrigado por me alertar Você não tem problema Não é nada mais natural entre aliados Nós fazemos o que nós podemos Agora é com você De qualquer forma eu vou votar para o Mortimer De qualquer forma eu vou votar para o Mortimer Boa sorte Boa sorte Puta que pariu Gostei hein Foi um show agora Mas vai dar alguma merda Não é possível Não posso perder muito tempo Quer ver que vai dar alguma merda agora? Ah não, deu certo Mas alguma merda vai dar Sempre dá Até mais Meu Lorde Duke Tenha uma boa resta Ok, vejo você depois Meu Lorde Duke Espero que você descanse bem Rapaz, isso foi muito bom Curte Esse capítulo Foi bem interessante Gostei, gostei, gostei Vamos até Vamos até o fim Desse capítulo aqui Gostei 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 Vamos falar com o paizinho E encerrar esse capítulo E o vídeo Louis, aí está você Então, como você foi? Eu fiz o meu melhor Você conseguiu Não vou perder nenhum tempo Eu estou muito orgulhoso de dizer Que eu consegui fazer todos os caras do nosso lado Ah, Louis, estou impressionado Eu tenho certeza que você ia ter sucesso Eu tenho o seu orgulho de você, filhote É, digo a ele como eu fiz isso Digo, por que não? Você possui o Godoy, claro Muito bom, muito bom Isso realmente é muito bom Eu não poderia ter feito eu mesmo melhor Agora estamos prontos A conferência vai começar Vamos todos lá Vamos lá Me encontre lá E vamos acabar com isso Meus amigos Estamos aqui em final Todos juntos Nessa conferência Obrigado por nos ajudar a fazer as melhores decisões E eu quero agradecer a você, William Por perfeitamente nos abrigar aqui na sua casa durante esses últimos dias Eu não tenho certeza que todos os convidados vão concordar De qualquer forma, a Home não parece ser ele mesmo Eu acho que podemos começar Vamos votar Vamos votar Que nos interessa hoje Vocês estão a favor ou contra a União da Lusiana Agora de Espanha para a França Moçê de Richer Sim, vou votar sim Sim, vou votar sim, né? Não vou foder tudo agora Eu voto 4 Presidente Washington Presidente Washington Presidente Washington Sim, vou votar sim Ok O projeto foi aprovado Ei, se fodeu Seu traidor Senhor Godoy Você vai forçar o território da Lusiana para a França Já será feito O que você fez? Eu? Nada, querido irmão O que você fez comigo? O que eu fiz? Nada, Gregory Você fez isso para si mesmo Uma palavra de conselho Em um futuro Quando você tem um Puta Eu sabia que tinha alguma coisa no chá dele Alguma coisa estranha Pai, o que aconteceu? Senhor Gregory O que você está vendo? William, o que você fez? Não agora Que isso? Você é louco Você é louco, William Pai Eu, eu, eu O pai vai punir você Por isso Ele provavelmente vai tentar A não ser que eu pegue ele Primeiro Eu não posso Eu não posso morrer Não, você não pode morrer Mas você está perdendo Todas as suas sensas de razão E todas as suas habilidades especiais O que você fez eu beber? O que eu Eu Bom, está óbvio Que mesmo se eu ficasse do lado do Homem Eu não ia ganhar Já está óbvio isso Você saberia isso Se você nunca Venturou Mesmo em um pequeno Eu vou me vingar Enfim Não, meu querido Gregory Você não vai pegar nenhuma vingança Você vai morrer Estupidamente Sozinho Encloseirado Nesse corpo Nesse corpo Nesse corpo Me ajude Após muitos séculos De quase poder absoluto Você vai encontrar você mesmo Nas suas mãos e joelhos Esperando em vão Que alguém vá ajudar você Agora me diga Como é que isso se sente Nunca aconteceu comigo Não deve ser bom Você não pode deixar o seu corpo Não pode deixar o seu projeto Para nenhum lugar Você não pode nem contratar o pai Vai em frente Tente Mas você é meu irmão Você é meu irmão Então eu vou Obrigar para você se lembrar Que essa é a sua própria culpa E eu queria que você compreendesse Que eu não tenho nenhum prazer Em fazer isso Bom, um pouquinho Seu porco Mas isso A nova ordem Vai nascer hoje Já chega da hegemonia do pai Depois de todos os anos de servidão Eu posso finalmente Ficar acima Você escolhe absorver ele E seus excessos E agora é com você Nossa Nossa, você vai encarar as consequências A sua escolha Pobre louco Eu sou mais forte que você Sucesso De novo Eu obtive informação Do Osas If Do Manuel Godoy Mas isso já Tinha ido no outro Eu notei que o Von Von Ele iria De foi lá fora Gente Foi um ótimo capítulo Vocês não acham? Bom E por enquanto A gente vai ficar por aqui E a gente continua no próximo Até mais E aí Vamos lá.